Ao menos 13 pessoas ficaram feridas depois de uma explosão em um posto de combustíveis na Rússia. Uma suposta imagem do momento da explosão já circula nas redes sociais. Todos os feridos foram levados para o hospital e o incêndio foi controlado. Ainda não se sabe o que causou essa explosão, mas informações apontam um incêndio em um tanque de combustível como a causa deste acidente.